Olá, amiguinhos! No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer música com um copo. É, um copo de plástico, qualquer copo. E aí, quer aprender? Assista ao vídeo até o final. Eu sou a professora Graziella Ramos. Essa brincadeira é muito divertida e você pode fazer com toda a sua família. Pegue um copo, um copo de plástico e se prepare para aprender. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como o Dia das Crianças está se aproximando? Hoje a Tia Grazie vem ensinar para vocês uma brincadeira. Uma brincadeira que você pode fazer aí na sua casa. É, não precisa sair de casa, se faz em casa. A única coisa que você vai precisar é de um copo e de uma mesa. Vendo aqui, ó, minha mesa e um copo. Mas esse copo tem que ser copo de plástico, tá? Pode ser assim, grande, pequeno, tanto faz. Não importa o tamanho do copo, tá? De preferência um copo que seja leve, ok? Essa brincadeira chama-se copo-song. É, fazendo música com copo. E ela ficou muito conhecida nos Estados Unidos. Porque uma atriz, durante a gravação de um filme, ela fez o copo-song e cantou uma música. E aí, virou uma mania. Várias pessoas quiseram aprender. E tem vários vídeos na internet ensinando. E eu resolvi aprender e ensinar para minha filha e para vocês. Então, ó, preste atenção. Todo mundo pode aprender. Tem que ter força de vontade e perseverança. Porque no começo você vai aprender bem devagar. Depois você vai acelerando o ritmo com o tempo, tá? Então, agora preste atenção nos movimentos. Você bate duas vezes a palma, três vezes na mesa, tá? Repetindo. Duas vezes palma, três vezes na mesa. Mais uma palma e bate com o copo. Essa é a primeira parte. Treina, treina, treina para aprender. E aí vai ficar assim, ó. Essa é a primeira parte. Vou repetir de novo, tá? Duas vezes palma, três vezes na mesa. Uma palma, copo, tá? Essa é a primeira parte do copo-song. Treinou, 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 treinou. Aprendeu? Vamos para a segunda parte. É um pouquinho mais difícil. Mas se você treinar e perseverar, você vai conseguir. Porque você vai estar aprendendo várias coisas com essa brincadeira. Ritmo, coordenação motora, musicalidade. Além de que você vai poder cantar várias músicas usando esse ritmo do copo, tá? Então, ó. Primeira parte. Para a gente fixar bem. Agora vamos para a segunda parte. Assim, ó. Uma palma. Pega o copo. Bate na boca do copo. Bate o copo na mesa. Segura com a outra mão. Bate na mesa. Bate o copo. Tá? Repetindo. Ai, tia, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Só que você precisa perseverar e treinar. É assim, ó. Segunda parte. Bate uma palma. Ó. Bate uma palma. Pega o copo. Bate na boca do copo. Bate na mesa. Passa o copo para essa mão. Bate na mesa. Bate no copo. A tia está fazendo com essa mão aqui, porque a tia é canhota. Mas você vai fazer com a sua mão direita, tá? Mas a brincadeira é essa. O ritmo é esse, ó. Segunda parte. Rápido fica assim, ó. Viu? Calma. Boca do copo. Copo na mesa. Troca de mão. Bate na mesa. Copo. Tá? Agora, você vai juntar a primeira parte com a segunda parte. Tia, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai ficar assim, ó. Esse é o ritmo do copo som. Tá? Vou repetir de novo. Bem devagarzinho. E agora, você pode fazer rápido, lento, cantar músicas. E agora, eu vou chamar a minha filha, que aprendeu o copo som, pra gente cantar uma musiquinha pra vocês, tá? Oi! Essa é a saca. Vamos lá? E assim, ó. Um, dois, três e... 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 E aí, gente, gostaram? Gostaram? Espero que vocês treinem e aprendam e façam com a sua família em casa. Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! Tchau! E aí, você gostou do vídeo? Então, curta, compartilha e se inscreva no canal. Professora Graziela Ramos. Tchau!